Depois da sessão secreta na CPI da sonegação, na semana passada com o doleiro Lúcio Funaro, que gerou uma polêmica danada, está previsto para hoje o depoimento do presidente do Grupo Amage, Judinei de Carvalho. Os deputados querem buscar informações sobre a suspeita que foi levantada de que o Conglomerado Empresarial do Agronegócio não efetuava o recolhimento do FETAB, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, que é cobrado já há alguns anos do setor produtivo. Esses recursos são aplicados basicamente em infraestrutura, em especial na construção e recuperação de estradas. O presidente da CPI, o deputado Wilson Santos, informou que o ex-ministro Blairo Maggi entrou em contato com ele solicitando, isso mesmo, solicitando que o depoimento fosse aberto em sessão pública, com toda a transparência, porque não teria nada a esconder da opinião pública. O fato é que acabou sendo gerado um enorme desgaste a decisão tomada pela maioria dos integrantes da CPI em realizar a sessão secreta no depoimento do doleiro Lúcio Funar. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, explicou que não tem como interferir nas decisões de uma comissão parlamentar de inquérito, mas defende que estas sessões deveriam ser públicas e abertas para a sociedade e para a imprensa. Os deputados que apoiaram a sessão secreta, alegando segurança jurídica, informaram que a palavra final coube à Procuradoria do Legislativo Estadual. O que chamou bastante atenção é que, até então, não tinha ocorrido nenhuma manifestação pública nesse sentido. Nos bastidores, o que se falou e com insistência é que teria sido uma manobra para evitar constrangimentos em relação a setores da classe política de Mato Grosso em relação às declarações que o doleiro poderia fazer no seu depoimento. Ele mesmo chegou a manifestar estranheza pelo fato da decisão ser secreta. Nos próximos dias, será a vez de depor nesta CPI o ex-governador Silval Barbosa. O que se pretende é que ele explique como eram feitos os acordos ou as negociatas para a concessão dos incentivos fiscais. Numa linguagem mais clara, querem entender como funcionava o modus operandi na farra com o dinheiro público. A pergunta agora é, se depois da delação premiada, será que o depoimento de Silval Barbosa será público ou secreto?